Fala pessoal, aqui quem fala é a Olimpia e você está no LPGMP e se liga só galera com mais um vídeo aqui de Destiny 2 e se liga só meu amigo, só se liga, cara o fuzil de pulso aí do desafio de Osiris galera do Destiny 2 mano, mano é muita delicinha caraca meu amigo, se liga só, talvez galera existe a possibilidade né, que é o seguinte, ele pode ser exótico, talvez esse fuzil de pulso de pulso, eu estou mexendo no PC tá galera, o que acontece, pode ser que ele seja exótico, não é nada garantindo ainda né, pode ser né, ou ele vai ser lendário ou ele vai ser exótico né, mas cara, se liga só o design dele, olha mano, rapaz, 50 balas no paint ainda meu amigo, 50 balas no paint, semana que vem também eu vou trazer live tá galera, do Destiny 2 no meu PC beleza, provavelmente segunda-feira ou terça-feira, amanhã né, amanhã ou terça-feira, meu amigo, amigo, nossa, certamente eu vou querer pegar esse fuzil de pulso aí galera, eu tive que gravar de novo o áudio porque eu fiquei tão empolgado assim que estourou até meu áudio aqui, então eu tô gravando mais um vídeo aqui, mas é de boa pô, caraca te fala, se liga só, tem até o escaravelho ali meu amigo, se liga, nossa esse Destiny 2, galera eu vou trazer pro canal sim o Destiny 2 tá, vai ser uma delícia total, o canal vai voltar com tudo aí, em relação ao Destiny, mano, muita delícia, nossa esse Destiny 2, meu amigo, vai ser muito top, mano, na moral, vai ser uma delicinha total, mano, nossa, vou te falar, tem gente falando que não vai jogar ainda, meu Deus do céu, nossa, galera, vou te falar, mano, ele é, obviamente né, mano, é muito bonito, olha só isso aqui, what the fuck, bro, se liga só, mano, não, pera aí, vamos voltar um pouquinho aqui, agora que eu reparei nisso aqui, se liga só, what the fuck, bitch, deixa eu voltar um pouquinho aqui, rapidão, se liga só, olha lá, nossa, agora que eu reparei que tem esse bagulho aqui, se liga, olha, mano, o scope do bagulho é todo personalizado, mano, rapaz, as armas estão bem mais detalhadas, galera, obviamente, tá uma delicinha esse Destiny, se liga só na mira, se liga na mira, meu amigo, lógico, tem esse cara velho ali, né, caraca, se liga só na mira, parece um pouco da perdição cega, né, na mesma pegada, só que redondão aqui o bagulho, caraca, se liga como que ele atira, galera, e até que tem uma estabilidade até alta, se liga só, pela distância que tá ali, ó, se liga na estabilidade, ó, tem até estabilidade, eu acho que tem bastante estabilidade nessa cheat, mano, delícia total, galera, meu Deus do céu, bom, então é isso, hein, galera, videozinho rapidinho mesmo, tá, só pra mostrar só esse fuzil de pulso aí do desafio de Osiris e do Destiny 2, galera, beleza, vou jogar com os caras aí, vou jogar boladão, vou jogar com o Hit 7 com os caras aí, ó, gente, ó, arrebentar os malucos aí, a gente conseguir ir pro farol, né, nessa cheat, pegar o farol logo quando abrir, né, filhote, que, vou ver se eu pego, jogo com os caras viciados aí com o Hit 7, pra gente se comunicar, e a gente, ó, dá umas pimbadas nos caras aí, logo pro farol nessa cheat, né, meu, bom, então é isso, hein, espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal, deixem um like, se possível, favorito ou vídeo, qualquer dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários, hein, então, nos vemos na próxima, hein, galera, valeu e falou!